Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó C.S.C.M. Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bará, bará, bará Gerê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, gerê, berê, berê Bará, bará, bará Gerê, berê, berê Peralete, ferrário Fazendo bará, berê Uhul! Assim ó Bará, bará, bará Bê, berê, berê Bará, bará, bará Bê, berê, berê Bará, bará, bará Bê, berê, berê Gerê, berê Deixem lá E fazendo bará, berê Uhul! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal